Olá, eu sou a Sanna dos Delphi Sims. Hoje trago-vos o famoso bolo americano Red Velvet. É um bolo que vale a pena experimentar, muito delicioso, acompanhar com chantilly de queijo creme e depois com framboesas e de morangos. Vão ver, é uma maravilha! Vamos lá? Numa taça, vamos colocar o açúcar branco, a manteiga fria, cortada em cubos, e o óleo de coco derretido. E com a batedeira elétrica, vamos bater bem até obter uma mistura homogénea. Juntamos 3 ovos e batemos bem novamente. Vamos agora juntar o iogurte natural e bater bem com a batedeira. Vamos agora adicionar a farinha de trigo, o fermento em pó e uma pitada de sal. E vamos envolver delicadamente com uma espátula. Vamos agora juntar 2 a 3 colheres de chá de corante vermelho, uma a uma. E vamos envolver delicadamente. Assim que a massa tiver uma cor bem vermelha, vamos dividir a massa por 2 formas redondas, previamente untadas e polvilhadas com farinha. Levamos ao forno a 175 graus por 40 a 45 minutos. Vamos agora juntar natas cremosas ou uma taça e vamos adicionar açúcar em pó e bater bem. Juntamos o queijo creme e vamos bater bem até obter uma consistência firme. Reservamos. Temos aqui uma metade de bolo, a qual vamos cobrir com chantilly de queijo creme e vamos alisar a superfície com uma espátula. Dispomos a segunda metade de bolo, espalhamos o chantilly de queijo creme, alisamos bem a superfície e decoramos com morangos e framboesas. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.